Deixa eu aumentar aqui esse volume Ai meu Deus, ficou muito alto já Ai minha nossa cenoura Ai meu Deus, não tô com medo já Mas sim, a gente vai começar hoje a Until Dawn Juntos Olha, é o seguinte, nunca joguei a Until Dawn Tá, então Eu sei que é uma experiência onde, né, aquelas experiências de decisão Eu tô empolgando, por que que eu tô jogando? Vamos lá, nunca joguei a Until Dawn Por que que eu estou começando agora? O que eu quero gerar com vocês? Porque vai lançar Man of Medan Agora esse mês, sinal desse mês E eu tô bem empolgado E eu acho que esses jogos de decisões tem uma vibe muito legal Pra zerar juntos O que eu vou pedir pra vocês é pra não dar spoilers, tá bom? Evitem dar spoilers sobre o que acontece no jogo Provavelmente eu vou errar bastante Eu vou tomar decisões que vão me prejudicar Então Estejam cientes de que Acredito que vai dar algumas coisas erradas E é isso aí, então evitem o Backseat Gaming também Pra gente não Tiltar juntos Tá bom? Vai ser bem legal jogar isso aqui Vai ser bem legal essa experiência de terror juntos É Olha a merda Ai meu Deus, eu não acredito que você fez isso mesmo Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Para, ela mereceu Não é culpa dela gostar tanto do Mike Hannah tava dando em cima dele Só tô protegendo minha amiga Emma Só porque ele é líder de turma Não quer dizer que é de todo mundo Mike é meu homem Ei, Emily Eu não sou homem de ninguém Diga o que quiser, querido Rona Opa, ela tá aqui Mike Mike É a Hannah Ei, Hannah Aí Você viu aquilo? Papai disse que estaríamos sozinhos nesse fim de semana Josh Pô, já tô jogando, moleque Caralho Joguei bonito, hein, mano Características Olha que legal Ela é honesta, caridosa, engraçada, corajosa, romântica e curiosa Descubra o que os outros estão fazendo E aí aparece o relacionamento que a gente tem com os outros bonecos Porra, que maneiro E aí, compadre? Os caras cachaça, a galera vem pro meio do mato Puta, essas câmeras Tutorial Use o controle direito para olhar em volta Objetos reluzentes podem ser inspecionados Tem um objeto reluzente aqui, então Aperte R2 para pegar a anotação, ok? Hannah Você fica tão gostosa com essa camisa Mas aposto que fica ainda mais gostosa sem ela Venho para o quarto de hóspedes às duas horas Mike xxx Ai, meu Deus Ai, meu Deus, pai Não, peraí Eu não sou a Hannah Eu pensei que eu era a Hannah Qual que é o meu nome mesmo? Eu sou a Beth A Hannah é a outra, tá certo Vamos procurar a Hannah Peguei seu recado Que bom que conseguiu Talvez a gente deva começar com, sei lá Uns beijos E depois a gente vê Ai, minha nossa Ai, meu Deus Ela está tirando a blusa Caralho O que foi isso? Acorde o Josh ou ache os outros? Eu vou acordar o Josh, né? Parece que passou alguém ali O arrombado está desmanhado aqui Gente, tem alguém lá fora Vamos lá? Ah, foi a Hannah Oh, na moral O cara é mó ramelão, velho Foi só uma brincadeira, Hannah Puta brincadeira imbecil, amiga Oh, galera Aperte o botão de ação correto Segura o tempo de se esgotar Beleza Ah Segura o rapido Não, seguro, né? Pelo amor de Deus Vai que eu faço cagada Seguir o barulho Seguir as pegadas Não, segue as pegadas Seguir barulho, meu irmão Você está maluco? Se tem pegadas Você vai seguir o barulho? Qual a lógica? Ela está seguindo pegada de alce? Sério? Nossa Puta merda Mas que ideia, hein, velho Sair perseguindo pessoas assim Na noite Primeiro que a Hannah É ok Foi uma brincadeira imbecil? Foi, Hannah Mas Oh, meu Deus Mas sair correndo no meio da noite Está maluca? Segura L1 para caminhar mais rápido Beleza Isso aqui é uma informação importante Que isso, velho Que que foi isso? Totem da morte? Como assim, velho? Que porra é essa? As cibas indígenas acreditavam Que as borboletas Trazem sonhos e premonições Cada totem prevê Um possível evento futuro A forma como você joga Determinará se essas profecias Se realizarão ou não Quanto mais totem desbloquear Mais claros os eventos do passado Se tornarão A possível da morte da pessoa Que encontrá-lo Encontrado por Beth na montanha Como ela encontrou Então ela pode ver Beleza Ela morre caindo a Beth Então vamos tomar cuidado Com essa porra Porque eu não quero Vamos tentar salvar geral, né, Lec? Aqui a gente não quer morrer Ah, nossa E ele fica no chão? Por que que eu não levo? Moça, o totem que prevê Como você vai morrer Leve ele com você O que é isso, velho? O que que tá soltando fogo ali? Aliá, Ana, aliá Amiga, sem blusa Que isso? Meu Deus Meu Deus, gente Não 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 Porra Não Mano Foi o jeito que eu vi Que eu ia morrer, velho Que isso? Aguenta Vou ter que soltar Desculpa, Ana Desculpe Ah, não adiantou nada Sério Ah, morri Do jeito que eu falei Que ia morrer Ah, meu, ok Eu acho que eu não tinha Eu tinha zero controle Do que fazer Eu soltei a Ana Mas as duas morreram De todo jeito Então A vida segue Antes de começarmos Preciso ter certeza De quem entende certas coisas Ninguém pode mudar O que aconteceu No ano que passou O passado está além Do nosso controle Você precisa aceitar isso Para seguir em frente Mas essa revelação É libertadora Tudo o que fizer Cada decisão Que tomar a partir de agora Abrirá portas Para o futuro Quero que se lembre disso Quero que se lembre disso Enquanto joga seu jogo Cada escolha Afetará o seu destino E o daqueles que o cercam Caralho, quebraram forte A quarta barreira agora, hein Então Você se comprometeu A começar esse jogo Isso é significativo E quero ajudar você A fazer isso Começaremos com um exercício simples Quero que olhe a figura no verso E me diga o que você sente a respeito Tá bom É essencial que responda com honestidade Para aproveitar ao máximo Essa experiência Hum Uma espantada Uma fazenda Então O que essa figura Fez você sentir Fale com sinceridade É, vamos lá Eu fico tenso Espantada é cara de mal Um lugar esquisito E o que acha que faz você Se sentir desconfortável O espantada Eu não tenho certeza O espantada Com certeza Faz eu me sentir meio tenso Entendo Entendo Vamos dizer Que o espantado Não estava lá Você se sentiria confortável Em ficar lá Só por um período Uma semana Por exemplo Não Não? Não Por que não? Cara, eu acho que Cara, eu ficaria com medo Eu na real não ligo De ficar solitário Mas no meio do mato Assim A fazenda Eu fico meio Não, não tenho certeza não Ah, isso é interessante Temo que nosso tempo Acabou agora Mas por favor Quero que medite sobre isto Qual elemento Está faltando na figura? Hum? Essa coisa que faz você ter medo? Precisamos descobrir isso Não acha? Mas da próxima vez Beleza, acho que isso tudo foi só intro, né? Hoje é o aniversário da terrível tragédia que ocorreu no Monte Washington Derif local e nicline encarregada das investigações Obrigada por me receber De atualizar nossos ouvintes sobre o caso Hannah e Beth Washington As gêmeas desaparecidas Um ano atrás, durante a noite As garotas Washington deixaram a segurança do chalé de seus pais E saíram em uma nevasca Nossa, o chalé era delas ainda Caralho, que vacilo Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito Mas sua localidade atualmente é desconhecida Ele tem uma história interessante com a família Washington Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção Que a terra era sagrada para seus ancestrais Sabe, ainda há um sanatório no monte Ele poderia estar escondido lá Meus oficiais procuraram pelas terras Se as garotas sozinhas não poderiam ter ido tão longe Parece que aquele monte traz à tona eventos trágicos Mais do que imagina, Marty Obrigado por estar aqui, hein? Nossas preces estão com a família Washington esta noite Neste aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Beth Washington Ah, olá, amigos e fãs Tá, vamos fazer isso de novo O Remarque Olá, amigos e fãs É pra lá de incrível ter vocês todos de volta este ano Primeiro eu preciso dizer que estou super empolgado Para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood Tá Então, me deem, sabe, um momento Para falar sobre um assunto muito chato agora Eu sei que todos vocês estão provavelmente preocupados comigo E eu sei que vai ser difícil para todos nós voltar lá Depois do que aconteceu ano passado Agora, peraí, duas minas morrem nesse bagulho Eu tenho um doido à solta Mano, puta uma história bizarra E aí a galera só vai falar de novo Ah, adoro passar férias onde morreu duas amigas minhas ano passado É bem imbecil, né? A gente tem que concordar assim, olha, fica meu conselho, gente Não passem férias em lugares que as pessoas morreram desse jeito Foram assassinadas por um doido que ninguém achou doido Isso é um pouco assustador Agora é isso Aí, ó, começou, velho Atenciosa e aventurina Sun é a melhor amiga de Han Olá Tem alguém aí? Ah, entendi Posso usar o Ride Stick para mover a câmera, ok The Gate is busted Ah, o quê? Climb over O portão está quebrado, escale o Chris Sério, Chris? Sério, é o Chris, meu parceiro, meu consagradinho Jesus, deixa pra lá Porra, velho O cara vai pro lugar que matar a irmã dele Eu vou por aqui, é mais seguro Seguro, você tá maluco Esse jogo aqui não dá pra fazer nada rápido, não Vai que eu... Ai, caraca Pular Vai Ai, meu Deus do céu As ideias, meu irmão As ideias, meu irmão Você chega no lugar e o portão tá zoado Você escala o muro, velho Ai, cacete, que perigo Caralho, a menina já meteu um parkour Ali de cima Mano, tem um cara te observando Eu sei que ele tá te observando A menina, vai embora A gente não podia voltar pro busão de algum jeito? Ohhhh Ohhhh Ei, pequenininho Tá com fome? Hã? Fofinho Beleza, entendi, não se mexa Oh, fofinho Sabe essas porra cheia de doença, né? Esse esquilinho aí Tem que tomar... Bom, apesar que esse tá no mato, né? Não sei como é que é Se não tiver certeza do que fazer Aperta R1, objetivo atual Vá para a estação do teleférico Beleza No hunt, se você ver os corvos assim Você já sabe que tem alguém por aqui Tem que jogar mais games A menininha As tribos que viviam nessas montanhas Acreditavam que as borboletas Carregavam sonhos e profecias De futuros possíveis A cor da borboleta Indicava a natureza da profecia Morte As borboletas pretas Profetizavam a morte do sonhador Perigo As borboletas vermelhas Alertavam sobre um evento perigoso Perda As borboletas marrons Previu que trajetos afetariam os amigos Orientação As borboletas amarelas Ofereciam visões Para ajudar a orientar E fortuna As borboletas brancas Traziam sonhos de sorte E boa fortuna Beleza Então a gente tem que tomar cuidado Com as borboletas vermelhas As pretas A gente morre Sem a menor sombra de dúvidas Conforme explora Você pode encontrar totem Pegar um totem de área Revenar uma borboleta colorida E uma premonição De um evento possível Ok Ih, rapaz Esse é amarelo O que amarelo queria dizer mesmo? Eu não lembro Eu já esqueci, leque Peraí, vamos ver de novo Acho que amarelo era fortuna Não era Ih, já saiu Já não posso ver de novo O futuro é incerto Relacional da profecia Depende das escolhas que você faz Beleza O passado está além do nosso controle Sério? Que os caras ainda mandaram um bagulho Esquito com sangue Que incrível Grafite Olha a mochila aqui Vamos pegar a mochila Tem uma mochila aí Fechar a bolsa Sobre esbilhotar Vamos me esbilhotar Vai Eita, moleque Aham Olha só quem é Mais Ih Tem uma queda por Ashley Protetor e bem-humorado Ele é metódico Chris E ele tem uma carinha Meio de louco Eu estou com um pouco de medo Desculpa Você é minha secretária? Tava tocando Legal Bem Obrigado por avisar Pode deixar comigo Obrigado por avisar Não larga a mochila No meio do mato Ah Então Encontrei uma coisa incrível O que? Não vou contar Já não gosto dele Precisa ver Vamos Por aqui Precisa ver Logo aqui Vai te impressionar Ai cara Olha isso Milgram Victor Procurado por envolvimento Com crime de incêndio Qualificado Bem como várias ameaças de morte Qualquer pessoa que tem informações Sobre perigoso criminoso Deve contratar Deve contratar A PMPB O mais rápido possível Polícia montada Provincial de Blackwood Aham Bem radical né O que é isso? Se liga Olha essas belezinhas Belezinhas não é bem a palavra certa E por que isso tá aqui? Como assim? O que é um campo de tiro Tá fazendo na base de um chalé de esqui Cara Você já conheceu o pai do Josh? Sim Ele acha que é um caçador famoso e tal Quer tentar? Ah Vai em frente caçador Tá bom Aí vai Garoto Sou muito atirador Respeita Respeito Patifinho Jogando com Chris Uau Belo tiro Pistoleiro Isso aí Eu sou mal Eu sou muito mal Vou ignorar Pois foi um caso claro De sorte de principiante Acho que não Garota Bom Qualquer um conseguiria acertar Uma garrafa enorme Dessas de tão perto Jamais Tadinha do esquilinho Sozinho Jamais atiraram no esquilinho Belo tiro Acabou de se ferrar Aí atiradora A carona tá vindo Peraí Tô pegando o jeito disso Vamos Chris O teleférico Tadinha do esquilinho Parça Você tá maluco Nossa velho Alguém mata esse esquilo Vocês conhecem alguém Que é tão sangue frio A ponto de matar o esquilinho Ali Você tá maluco Ué Que estranho Tá trancada É Ah Josh queria ela trancada Pra ninguém entrar Ele disse isso Pra quem não entrar Ah Não sei Disse que encontraram pessoas Dormindo na estação Assustador Por favor Ai que cavaleiro Deve ser bem difícil Pro Josh É Não sei como ele consegue isso Eu Estarei um caco Bem Vamos ficar Todos de olho nele Ele deve estar passando Por tanta coisa Hotel e sanatório Que Para corpo e mente saudáveis Uá Achei que o teleférico Estava perto Temos que esperar Agora eu vejo sentido Em passar o tempo No campo de tiro Quanto tempo isso vai levar A montanha é grande É É É tão bonita de dia Mas a vida parece ameaçadora Como um gigante adormecido Vai publicar? O que? Seu poeminha O gigante adormecido Da floresta Blackwood Ah Cala a boca E aí Novidade do nosso Do nosso Teleférico Aí ou nada ainda Amiga Finalmente Você vem? É Bem Eu ia ficar por aqui Te dar um cochilo Mas ok Hum Igual festa de formatura Aí vamos nós Isso A aventura começa Ah Espero que seja a coisa certa a fazer O que? Ah Você sabe Reunir todo mundo No aniversário O que? 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 O que é isso?